Música Então, Paula, a gente estava conversando sobre a importância da diagnose e é aquilo que a gente estava vendo no dia a dia mesmo, né? Tem o caso da Tássia, né? Lá na sala, que ela estava meio amuadinha, a gente achou que não era nada. Então, pegamos o termômetro, verificamos a temperatura, febrinha, bem pouca. Mas só que a professora pegou a diagnose e viu que a Tássia tem um probleminha, que a febre de pequenininha, de repente, aumenta rápido e ela até convulsiona. Rapidinho, a gente entrou em contato com a família, a família veio, já levou para o hospital e foi isso mesmo que aconteceu. Febre aumentou rápido, a criança convulsionou, mas foi tudo resolvido. Por quê? A diagnose dela estava escrita, preenchida direitinho, com todos os dados e aí a gente pôde evitar o pior, né? Olha que complicação seria se a gente procurasse lá aquela informação e não tivesse. Olha só que coisa. Salvamos a criança do pior por causa desse documento tão importante. É, porque normalmente a gente já vê uma febre baixa, né? A gente acha que é algo que está ali, sob controle, entra em contato com a família, mas ainda sem tanta preocupação. Mas nessa situação, por ter ali a diagnose preenchida, a gente já conseguiu também ter acesso a essa informação que já competia a família e também foi compartilhada com a escola. Em contrapartida, nós também temos as situações que são complicadas pelo não preenchimento, né, Simone? A maioria, né? É, porque assim, a gente tem a situação da Nina, que infelizmente, né, ela ficou o início do ano letivo sem participar das atividades, né, também sem frequentar as aulas. E aí, quando a gente tentou, a partir da busca ativa, sem obter sucesso, e aí veio uma tia dela informar que ela estava com escabriose, a famosa sarna. Oh, meu Deus! E a gente sabe o quanto que essa doença, ela é preocupante também pra criança e também pra nós, enquanto adultos, o quanto que incomoda, né? Então, muito. O contágio também é altamente contagioso. Então, a gente foi atrás dessa família, mais ainda, mais do que já estávamos indo. Ela, a mãe, retornou com a criança, porém, toda vez que a gente tentava preencher a diagnose, ela dizia que não tinha tempo. E nisso, a gente observou que a pele da criança não estava melhorando. E aí, manda encaminhamento, tenta acessar também os outros parceiros, né, como a clínica da família, tenta conversar, dialogar, conscientizar os pais, mas, no caso, a mãe dessa criança que é mais presente, mas, ainda assim, quando não tem ali o preenchimento, complica muito. É, porque se tivesse, né, essas informações, a gente poderia mediar, né? Sim. Às vezes a pessoa, ah, não consegui o tratamento, mas a escola também tem essa parceria firme com a saúde, a gente poderia até resolver. Então, aqui a gente vê, né, Paula, a importância desse documento. Não é um documento morto, tá ali, ó, pra gente ficar o tempo inteiro. A importância de ter preenchido e a importância de ter os dados. Porque, às vezes, preenche, mas não coloca, né, as informações. Aí, quando a gente vai ver, às vezes, tendo uma conversa, a gente descobre coisas que deveriam estar ali pra gente ter acesso e socorrer, ajudar aquela criança pelo melhor desenvolvimento dela, a gente não consegue, né? Porque, justamente, assim como o que aconteceu no BEC com a Tássia, aconteceu também o lado oposto aí, né? Exatamente. O bom preenchimento, a gente ter essas informações super favorece, como já tá provado que não ter prejudica muito. É, não ter também prejudica muito. E é justamente a criança, né, que o nosso objetivo principal é o bem-estar da criança e acaba que sai prejudicada. Verdade. Oi, gente, meu nome é Simone de Castro, eu sou professora adjunta de educação infantil do EDI, professora Maria Cecília Ferreira, e eu vim aqui pra falar com vocês sobre diagnóstico das famílias, né? Vocês viram essa conversa que eu tive com a Paula? Então, falamos sobre a importância do preenchimento dessa entrevista, como é um documento importante e vivo, e aí a gente vai falar muito mais sobre isso, ok? Então, vamos lá? Olá, meu nome é Paula Ferreira, eu sou diretora da DI, professora Maria Cecília Ferreira, carinhosamente conhecida como ADI Cecília. Hoje, eu estou aqui pra conversar com vocês sobre a diagnose, também conhecida como a entrevista, que é um documento importantíssimo pra nós, enquanto escola, para conhecermos não só as nossas crianças, mas vocês também, enquanto família. Quando fala de diagnóstico, o pessoal já se assusta, né? Diagnóstico, acho que o nome é um pouco estranho, né? Não é? A gente que é da área de educação, a gente já tem um contato, convívio maior com essas nomenclaturas. Mas, gente, é uma coisa simples, diagnóstico é uma entrevista, né? A maioria das perguntas é uma coisa padrão, como essa criança nasceu, com quem que ela mora, o que ela gosta de comer, com quem que ela brinca. Então, acho que o mais importante é eles saberem que, além de ser uma coisa simples, né, eles vão, nós vamos perguntar, eles vão responder o mais completamente possível, gente, sem preocupação, porque tudo ali, nós temos ética profissional, nada que vai ser dito ali vai ser julgado, é só pra saber que é importante a gente ter tudo preenchido e que ninguém vai julgar, ninguém nem vai saber. Fora da gente ali, do nosso ambiente escolar, da nossa unidade, de quem tem e precisa ter acesso àquelas informações, ninguém mais vai estar a par, né, do que está sendo falado ali. Por isso que a gente costuma dizer às professoras, gente, não é uma competição, hein? Não, meu filho come tudo, meu filho dorme bem, meu filho é super saudável, não tem nada. E aí, depois, a gente vai vendo que não é bem assim. Então, não tem problema nenhum dizer, não, meu filho tem, ele é difícil pra comer, ele precisa de auxílio pra dormir, ou seja o que for que precisa dessa informação, o mais claro possível pra gente depois poder usar o documento. Porque não é um documento morto, né, Paula? Com certeza, é um documento ativo que a gente pode acessar no decorrer do ano letivo, nós devemos acessar esse documento e também, se tivermos alguma dúvida, a gente pode também estar conversando com esse responsável. A criança, às vezes, apresenta um determinado comportamento, apresenta alguma mania, apresenta justamente algum movimento que, às vezes, no decorrer do ano, vai mudando. E a gente vai acessando esse documento, justamente, dialogando sempre com o responsável. Porque a gente busca, justamente, essa relação, essa parceria, tanto entre a escola quanto a família. E, como você mesma diz, eles precisam falar com o coração aberto. É aquele momento, justamente, ali de estar criando pontes, né? Nós estamos criando pontes com os responsáveis, justamente pensando nessa criança. Então, quando eles falam com sinceridade, abrindo o coração sobre, realmente, a rotina dessa criança, sobre como ela é em casa, com a família, com outros sujeitos também, né? Ou, então, no parquinho, com quem eles convivem. Isso também é muito importante pra gente, pra estar acompanhando, pensando nesse desenvolvimento da criança, tanto no que diz respeito a desenvolvimento cognitivo, afetivo, social. Isso é primordial. É verdade. E eu costumo dizer que é tão importante a diagnóstica, um documento tão importante, que quando a gente traz aqueles documentos de acolhimento, aquele período inicial, é a primeira coisa que consta ali no documento, é essa entrevista com os responsáveis. Porque a gente vai receber essas crianças que, às vezes, a gente nem nunca viu, não conhece a criança, não conhece a família, nem eles a gente. Então, essa troca é fundamental. E eu gosto sempre de frisar que, na hora do preenchimento, aquela última perguntinha, deseja falar mais alguma informação sobre a criança? Eu canso de escrever, não. Tanta informação que aquela criança tem, né? Tantas coisas que nós precisamos saber. Pai, mas a gente tenta, né? Pai, mas e... Não, não tem nada mais a dizer. Gente, tem muito o que dizer. Fala tudo. Ali é o momento para abrir a impressão. Coloca ali, olha, tem assim, tem assado. Ocorreu isso, ocorreu aquilo, ocorre ainda. Mesmo que foi um caso, ocorreu no nascimento, fala para a gente. Porque quando a gente precisar, que a gente for lá buscar, a gente vai ter a informação. Pode ter certeza que vai ser, vai ser necessário em algum momento. E a falta dela faz uma... É um complicador. E a gente já falou também, né? Já conversamos sobre isso, trazendo também casos, como também temos uma outra situação de uma criança também na unidade. Você também até já conhece que daquela dificuldade com a alimentação. E a alimentação também, ela é mencionada na diagnose, né? Na entrevista, quando a gente faz com as famílias, e é mencionada, a gente sabe o quanto também que... E é um momento tão importante dentro da unidade, né? Na hora da alimentação. E a gente tem justamente um caso de uma criança que os pais, para dar comida, precisam estar andando atrás dela. A criança andando e os pais... E os pais atrás. O uso da tela, né? Que a criança só come usando a tela. E a gente sabe que na nossa realidade, na escola, não é assim. São 25, 23 crianças quando existe criança incluída, né? Na turma. E a criança precisa também viver uma rotina. Sim, através das informações que a família deveria passar, né? Através da entrevista, nós conseguiríamos, né? Fazer um aponte, fazer uma rotina em conjunto com a família para favorecer essa criança. Uma rotina que favoreça essa alimentação dentro da unidade. Mas aí a gente só descobriu como, depois da entrevista, que já tinha sido feita, a criança não queria comer de jeito nenhum. Não constava nada lá na diagnóstica. Come tudo, come bem. Mas aí quando a gente foi acessar, aí realmente não tinha nada de informação, não tinha nenhuma informação constando sobre isso. E a partir dessa informação, o que a gente faz? A gente corre atrás. Justamente pensando nessa relação saudável que essa criança precisa desenvolver com a comida, com a alimentação. E aí o que a gente lança a mão também dos nossos parceiros, né? Porque, assim, nós temos diferentes atores sociais próximos à unidade que vão estar justamente auxiliando na nossa organização, dentro da rotina dos nossos projetos, buscando também amigos, né? Nutricionistas. Mas nada disso vai funcionar se a gente não tiver informação. Com certeza. E como a gente não tem como, né? Ficar o tempo inteiro ali com os pais conversando, a nossa conversa mais importante, nosso momento que a gente tem assim, ó, vou pegar a diagnóstica e vou ver essa informação. E geralmente a gente não tem essa informação, né? Ou não está preenchida, ou não está preenchida com o coração aberto. Está faltando os detalhes ali. Então a gente até brinca, né? Do coração aberto, de colocar justamente para a gente consiga ali desenvolver o nosso trabalho. Porque é isso. A nossa conversa aqui é justamente sobre esse ponto que é primordial. Nós somos parceiros das famílias. É a hora da família dizer. Então, dizer. A gente vai naquele momento, o nosso momento de escuta, né? Isso aí. E depois, a princípio, a gente vai escutar e depois a gente vai se desenvolvendo com eles ali e fazendo aquela troca, a parceria. E a parceria vai transcender, a escola vai passar os muros da escola, aquela amizade ali, aquela parceria com a família e em busca da clínica da família, de todo mundo, né? Que puder ajudar aquela criança que é o nosso foco principal. Com certeza. Com certeza. Com certeza.